Agora, o Corinthians tá pedindo um pênalti, né? Tem torcedores corinthianos reclamando de um pênalti. Que a bola teria batido na mão de um defensor do Juventude. Sim. O VAR chegou a checar o lance. Eu vou até perguntar pro Kaique, mas chamou? O VAR não chamou o árbitro pro monitor. O árbitro esperou, ficou ali com o dedinho. Aí o VAR checou e mandou o jogo seguir sem chamar o árbitro. Eu vou pedir pro Kaique pra ele levantar esse lance pra gente. Pra gente colocar aqui, né? Já que a torcida corinthiana tá falando desse pênalti. Eu diria estar no meu caminho pra cá. Porque eu tava escutando o jogo, mas eu não vi esse lance. Então eu quero saber. O Vampeta cravou o pênalti. Eu fiquei na dúvida. É, mas o Vampeta fala pênalti sempre que tem mal. Bateu no braço, é pênalti. Eu achei que não foi. O que que aconteceu? A bola foi jogada no primeiro pau? A gente vai mostrar aqui. O VAR não perdeu a oportunidade. de aparecer. Pô, pro VAR abrir mão é porque... Mas apareceu. Ficou um tempão parado. É, né? Primeiro tempo teve 14 minutos. O VAR adora aparecer. O Crespo, segundo teve oito. Então, a bola foi jogada no primeiro pau. O André Ramalho desviou de cabeça. E o marcador que tava atrás dele, bem colado mesmo ali, o André desviou de cabeça e a bola foi no braço. O braço tava mais ou menos levantado. Aí. Olha lá o lance. Tá vendo? Vamos tirar a taja. Vamos tirar a taja. Isso. Ó, esse é o lance. Então, pra quem tá no rádio, desviou no primeiro pau, pegou no braço, realmente, do cara que tava atrás dele. Ó. É, tem outro ângulo, Kaique? Por essa imagem que eu tô vendo, eu acho o pênalti. Por essa imagem que eu estou vendo. Por isso que eu tô pedindo outro ângulo. Porque ele não sobe assim, assim, ele sobe assim. Pela imagem que eu tô vendo, o braço dele tá assim. É aberto, né? É, assim. É a imagem que eu tô vendo do braço dele. E assim você amplia a sua área de contato. Mas a proximidade... E a bola tava no caminho do gol. Eu sei que o Flávio fala que isso não tem nada a ver. Mas eu sempre coloco em... Eu boto peso isso. No Brasil, eles dão esse tipo de pênalti. Mas pela regra, nem pensar. Mas nem assim? Não. Porque isso aqui não é natural. Ele não estica o braço pra fazer isso. Ele tá cabeceando. A bola... Tanto é que é um desvio, né? De bola. A bola muda de direção. E ele tá subindo. Tá em movimento. E o braço não vai ficar aqui, né? Então, normal. Agora, tem razão. Já vi darem vários pênaltis assim. Não é. Mas não amplia a área de contato? Porque tem na regra, não tem? Que o jogador também não pode ampliar a área de contato com o braço. Tem de ampliar pra malandramente pra poder aproveitar. Esse é o negócio. Então, tipo assim. Eu tô dando migué. Eu tô aqui, ó. Aí a bola vem vindo. Eu faço a dor desse migué aqui. Diferente de... Eu subi e abri o braço. Que é normal. Você tem que tomar impulso. Então, aí não dá nem tempo dele fazer essa malandragem. Mas se você disser. Já deram pênaltis assim? Sim. Já deram a favor do Corinthians. Já deram contra o Corinthians. Já deram o Vasco. Mas aí, a marcação, pra mim, correta. Não foi pênalti. Até pelo que o Zé falou. Tá muito pertinho. Não dá nem tempo do cara ter o reflexo de esticar o braço pra tirar. A bola bateu, né? Na transmissão, o Vampeta, na hora que ela vou pênalti. Eu falei, Vampeta, eu fico em dúvida. Porque o cara tá muito próximo. Tá atrás na marcação. Agora, desviada, não dá tempo dele tirar. Ele tá no movimento de marcação. Ele não foi... Ele não tá vendo a bola, né? A bola passa na cabeça. E raspa nele. E meio... Então, eu fiquei... Assim, eu não conseguia cravar nem que sim, nem que não. Mas mais pra não. Mas mais pra não, porque, realmente, a proximidade do adversário... Já deram vários assim. Muito. Vários, vários. Isso que... Que é a queimada, né? Então, como o Corinthians deve estar lembrando de algum jogo que tomou um pênalti assim, não lembra dos que deram assim. Todos os times já tiveram pênalti a favor e contra. Isso, desse jeito. Mas não foi, não. Pela regra, não foi. Eu achei interessante que... Eu imaginava que o árbitro de vídeo, o Rodrigo Sá, ia chamar o Lucas Torezin, que é o árbitro que tá apitando o jogo, pra ir analisar no VAR. Ele não chamou. Mas esse rapaz, ele... Ele não chamou. Esse VAR aí. Não vamos nem criar situação, porque não vamos criar polêmica. Tá certo ele. Não, mas calma. Eu queria ver outro ângulo. Se o Kaique tiver outro ângulo... Vamos lá. Eu, então... Eu, então, sou o único aqui que achou pênalti. Zé, você não achou? Não. Eu achei pênalti. Mas, assim, fiquei muito na dúvida. É, pelo ângulo que eu tô vendo, tá? Se você for mais enfático, você me convence. Não, não. Não, porque eu não acho esse movimento aqui natural. Esse aqui eu não acho natural. Se ele sobe aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele cabeceia assim. Agora, assim, você não cabeceia assim. Você aumenta a sua área de contato assim. Por isso que eu digo. Sobe, você dá impulso. É isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí o lance, ó. Ó, ó, ó. Ele tá com o braço aberto, pô. Mas ele tá... Mas, ó. Ele não vai na direção da bola. Antes da bola chegar, ele já tá assim. Ele vai cabecear e a bola bate na cabeça do Ranieri, do... Desculpe, do... Ramalho. Do... Do André Ramalho. Ó, repara. Os dois estão com o braço na mesma posição. Agora, não tenho mais dúvida. Não só pênalti. Ele vai cabecear a bola, tá vendo? Aí, a bola bate na cabeça do André Ramalho. Muda a direção. Ó, ele tá fazendo o movimento de cabeceio. E bate no braço dele. Ele não tem a menor intenção de fazer o pênalti. Aí, o Zé falando, o André Ramalho tá com o mesmo movimento. Isso, parabéns, Zé. O André Ramalho tá... Se a bola batesse na mesma posição. O André Ramalho também não seria nada. A não ser que ele fizesse o gol, porque aí a regra é mandando lá. Mas, repara, os dois vão com o mesmo movimento. O André Ramalho não vai pra bater a mão na bola. Ele vai pra cabecear. Ele cabeceia e o outro rapaz também. Quando bate na cabeça dele, ela desvia e bate no braço. É porque eu sei que a regra é só se for proposital e aumentando o espaço do corpo. Só que no Brasil não é isso que se marca. Não, isso é outra coisa. Não é isso que se marca. Isso que se marca como? Porque abriu o braço, aumentou a área de contato, o pênalti. Eles não têm muita inteligência pra entender que é... Não é uma coisa assim... Não é queimada. Você tem que ter a intenção, a sacanagem. Eu tenho mesmo, ó. Tem um cara, um malandro, que faz aquela sacanagem. Sabe daquele migué? Ele não pode dar um migué. É isso. Não tem migué aí. O rapaz, a bola bate, bata a cabeça do... O Zé foi muito feliz. Os dois vão pra cabecear. Se não pega no ramalho, ele cabeceia a bola. E os dois vão com a mesma... Porque é um movimento normal pra você subir. Pra você subir. Quando ela bate na cabeça, ela muda de direção. O rapaz não tá nem vendo a bola. Como é que ele pode pôr a mão na bola? Aliás, ele tá olhando pra baixo, né? Isso, ele tá... Ué, ele vai cabecear. Como o André Ramalho, tá olhando pra baixo. Ó lá. Aí muda de direção e bate no braço dele. Ou seja, nada. É. Eu me admiro. Agora eu tô convencido que não foi pênalti mesmo. Obrigado, Zé. Ó, então teve a discussão. Eu sou o único voto vencido. Eu achei pênalti porque... Eu acho que esse pênalti é sempre marcado no Brasil. Que seja falado assim. Isso é indiscutível. É sempre marcado no Brasil. Que aí o braço tá aberto, aumentou a área de contato, pênalti. Isso que você tá falando é indiscutível. Se tivesse sido marcado, ninguém ia dizer... Nossa, e tal. Porque já todo mundo tá acostumado. Eu ia dizer assim, não é a regra, é a regra brasileira. É o pênalti do Saboticab e tal. Mas já vi milhões. O Corinthians 11 contra 9. Vai ter coragem de reclamar de um lance assim também, de duvidoso. Queria mais um pênalti ainda, duvidoso. Além de jogar 42 minutos com 11 contra 9. Ainda vai se expulsar o rapaz que a bola bateu na mão. Ainda vai reclamar de um pênalti duvidoso. Se fosse claríssimo, que não suscitasse discussão nenhuma. É, ok. Não, foi muito claro. Mas não foi o caso, né? Bem duvidoso. E ó, a outra polêmica do jogo foi o gol do Juventude. Também tá rendendo discussão nas redes sociais. O gol do Juventude eu achei bem duvidoso quando eu vi. Eu falei, cara, vai tá impedido. Eu também fiquei na dúvida. Falei mesmo, quando eu vi o gol... Depois do papelão do VAR ainda, que primeiro mostrou no telão lá, impedimento. Daqui a pouco mostrou, não impedimento. Sim. Mostrou duas coisas. Eu a olho nu. O primeiro não, impedimento, depois impedimento. Eu a olho nu, sem a tecnologia, eu achei impedido. Vendo. Se for só a imagem ali, vendo. Eu achei impedido. Vamos botar, Kaique, se você tiver a imagem, se você não tiver, eu vou te mandar a foto que acabaram de me mandar aqui, tá? Acabaram de me mandar a foto aqui, que saiu numa página de Corinthians, que realmente parece muito. Agora, tudo gira em torno do ângulo, né? Tem muito isso quando o lance é duvidoso. Pra mim... Olha aí, ó. Olha aí. Gente, me parece muito que o ombro do jogador do Juventude tá na frente do pé do jogador do Corinthians. Mas aí é a bola. A linha foi traçada na bola. Na bola. Linha da bola. Bola vem de trás. Eu não acho que a bola... Mas é um lance muito, muito, muito no limite. Vocês acham o quê? Vocês acham que a bola tá... Não, eu acho que tá... Ele tá atrás da linha da bola. Me pareceu mesmo a linha. Assim, mesma linha. A dúvida é se ele tá atrás da linha da bola ou não. Eu acho que não. O ombro, eu acho que não. Mas aí só se a linha foi traçada errada, né? Mas então... Ah, você se surpreende com o VAR brasileiro? Não. A linha... Olha o ombro dele. Olha o ombro dele e olha a bola. A bola tá na mesma direção... Pela linha, né? A bola tá na mesma direção. O ângulo não é o melhor pra nós, né? Do ombro. É, mas então, eu tô achando que a linha vermelha, ela tá traçada não na parte final do ombro dele. Ele tem uma pontinha do ombro dele ali, que tá na frente da linha azul, vocês tão vendo? Esse lance, se marca impedimento, não é nenhum absurdo. É muito no limite. É, ó. Porque parece que a ponta do ombro dele ali tá na frente da linha vermelha, pô. É bem no limite mesmo. Eles devem... Tanto é que você falou, marcou, depois desmarcou. Eles devem ter feito aquela... Isso aí é muito aquela história do frame, sabe? Só que assim, é outra coisa que eu acho que o VAR... Eu não gosto de VAR, acho que se mexe muito o saco, VAR. E esse tipo de... O VAR é pra corrigir erro crasso. Não foi. Aí houve uma grande dúvida sobre o posicionamento. Eu, na minha cabeça, tá de alguma. Mas não é assim que funciona e não é essa a regra. Se tá um pouquinho à frente... Mas a linha, você tá vendo que a linha azul é da bola, que tá à frente. A linha vermelha é do jogador. Quando sobe ali, ao lado daquela linha que tá mais rosa do que vermelha, sobe ali, quase não aparece um vermelho ali do lado do jogador. Eu não sei se dá... Quem tá vendo aqui numa câmera pequena... Aliás, num vídeo pequeno vai conseguir ver. Tá subindo bem à frente do ombro do jogador. Se tá subindo corretamente, ele tá bem em condição. Entendeu? Porque a gente tá olhando muito a linha no chão. Mas aquela que tá subindo na lateral do corpo dele, não. Se tá subindo corretamente, ele tá em condição. É, eu... Porque o ângulo não é favorável pra gente. A gente olhar o olho nu, não dá pra ver. Você acha que a posição dela é legal? Não, pela linha, sim. Não a linha no chão ali, na grama. A linha que sobe no ombro dele, tá vendo aqui? Quase não dá pra ver ali. Tá bem apagadinha, mas é a linha que sobe no ombro dele. Essa linha dá condição pra ele. Eu vou te dizer que eu tenho muitas dúvidas. Eu também. Mas muitas dúvidas. Mas aí é aquele impedimento de milímetros, centímetros, sei lá, que assim, você olha e fala, mesma linha. Pra mim também tá bem conclusivo. Aí o Zé que tava até no jogo, não me lembro sinceramente, deu bandeirinha, anulou ou não? Não me lembro. Não, acho que deu o gol. Acho que ele deu o gol no campo, né? O Vampeta, inclusive, sabe que o jogador tem um jeito, o Flávio que costuma falar, né? Eles vêm de forma diferente. Ah, vêm totalmente. Tanto tempo ali dentro de campo. E o Vampeta na hora falou, mesma linha, hein? A hora que ele, antes de checar, ele falou, rapaz, parece que tá na mesma linha. E realmente deram ali, gol, mas pra mesma linha mesmo, né? Que aí no computador, na linha e tal, aí crava, mas pro nosso olho, mesma linha. O ser humano, aí sumiu tecnologia. Esse que é o negócio. Aí é mão. Esse é o erro da edição. Mas esse é um gol que não pode anular. Por causa desses framezinhos, você pode... Por isso que eu não gosto dessa coisa de Vard, não sei o quê, porque... Agora, quando é uma coisa muito grande, aí é diferente. Agora ali tá muito, muito pequeno, muito no limite, né? Muito no limite mesmo. É, eu acho bem bizarra. Acho bem bizarra a situação. Agora, é aquilo que o Zé falou. Pra mim foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti. E pra mim aí, é um lance duvidoso. É duvidoso. Pra mim não é... Não é polêmico. É duvidoso. Porque realmente é um lance muito difícil. Agora, o pênalti eu marcaria. Só que aí eu concordo com o Zé Manuel. Né, Flávio, Bruno? Cara, teve 11 jogadores contra 9 por 42 minutos. É, antes de ter dois jogadores a mais, teve um jogador a mais por 10 minutos no primeiro tempo, de acréscimo. E depois por 10 minutos de segundo tempo, 20 minutos. É 10 por 5. Ou seja, por 20 minutos, um jogador a mais. Por 42 minutos, dois jogadores a mais. Tem aquele cara lá. Era pra ter feito o melhor, pra não ter que reclamar da arbitragem, né, Bruno? Sim, no jogo, independente, você pode ter a opinião que for. Você pode achar que foi pênalti, discutir o gol do Juventude. Mas o Corinthians teve... O adversário do Corinthians teve duas expulsões e, pra mim, as expulsões justas. E o Corinthians não conseguiu aproveitar. Esse é o ponto do jogo, né? Não é o detalhe, estava um pouquinho à frente, o impedimento ou não. Ou interpretar aquele lance de mão na bola, se foi pênalti ou não. Então, o Corinthians foi incompetente. Aqui tem muita teoria da conspiração. Se alguém tem a teoria, querem prejudicar o Corinthians, expulsaram dois jogadores do adversário, né? Se quisessem prejudicar o Corinthians, não expulsariam dois jogadores. E o Corinthians não conseguiu ganhar, né? Então, a manchete do jogo é que o Corinthians não ganhou de um time que tinha dois jogadores a menos e foi uma total incompetência do Corinthians. É isso, né, Flávio? Porque, ao invés de reclamar de arbitragem, eu acho que o torcedor, eu achei pênalti e eu achei bem duvidoso o gol. Mas o torcedor tem que cobrar mais o time, de não ter ganhado com dois jogadores a mais. Não, não dá, não dá, não dá. E o Juventude, o Corinthians é um time fraco, eu sempre falo aqui. Mas ele é do nível do Juventude, no mínimo, no mínimo. E a folha de pagamento deve ser cinco ou seis vezes maior. Acho que até mais, tá? Talvez. E aí, você não pode, né? Você não pode. Você, com dois a mais, a desculpa da arbitragem, ela é muito esfarrapada, né? Aí não dá, não. Aí é querer encobrir erro. Você tem que parar e pensar, caramba, por que a gente não conseguiu fazer gol contra esse time que é inferior a gente e tal, jogando fora de casa, teoricamente, com o apoio da torcida, e você não consegue fazer nem nada, você só empata. Realmente, essa é a grande discussão. O resto é chororô. Arrumar desculpa no jogo assim é complicado. Realmente é complicado.